Coelhos e lebres, como estava previsto, vão dando lugar a uma bela caçada para uma mão de caçadores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outra lebre. Em relação aos cães, temos um bom surtido, que vão desde os bretões até os podemos andaluzes, passando pelos pointers e mais alguns. Vamos lá, vamos lá. Conforme a mão avança, nota-se que se vai apertando mais umas perdizes, que se vêm obrigadas a levantar voo. Outra lebre. 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 Obrigado.